A Ford lançou a Rangestorm no campo de provas da Ford e Tatuí no interior de São Paulo. Nós não estivemos na apresentação, pois já começavam os primeiros dias do coronavírus. E aí não tivemos oportunidade de dirigir essa beleza. Confira agora avaliação o que nós fizemos. Quando o Fabio Andreoli da Ford me ligou dizendo que tinha um Ford Storm para avaliação, não titubeei. Ela se difere visualmente do restante da família, exibindo grade frontal exclusiva, trazendo a inscrição Storm em relevo e o símbolo do alval azul acima igual ao eco. Além de faróis com máscara negra, lanternas dotadas de arranjo interno, inspirado no da Rangestorm Wild Track, alargadores dos paralamas, estribos laterais, rodas exclusivas, adesivos alusivos e Santo Antônio tubular. Desenvolvida no Brasil, a Rangestorm se baseia nas versões XLS. Nenhuma mudança mecânica foi feita no motor. O Durator, a diesel, 5 cilindros em linha, com 3.189 cm³ de cilindrada, 20 válvulas, turbo, como um rail, que entrega 200 cv de potência e 47,9 kgfm. A direção é elétrica. A força disponível garante arrancadas vigorosas e o câmbio automático de seis marchas realiza espertas mudanças. Seja no asfalto ou no fora de estrada, a Rangestorm impressiona pela dinâmica apurada para uma picape média. O tanque de combustível pega 80 litros. O consumo da Storm na cidade é de 8,4 km litros e na estrada é de 9,4 km litros. A velocidade máxima dela é de 180 km por hora. A Ford acertou em cheio na calibração das suspensões. Um bom compromisso entre conforto e robustez. A Rangestorm está sempre na mão nas manobras de mudança de trajetória e preserva o conforto dos ocupantes ao enfrentar trajetos acidentados. A Rangestorm compartilha o diferencial traseiro com o blocante do jipão troller e possui os módulos de tração 4x2, 4x4 low e 4x4 high. Ainda falando de off-road, os fenders dos paralamas possuem uma granulação específica para minimizar os riscos e o adesivo sobre o capô suporta até 180 graus centígrados. O item que merece elogio são os pneus Pirelli Scorpion AT Plus 60% off-road e 40% on-road, criados pela Pirelli para a Ford. As laterais dos pneus reforçados minimizam os riscos de eventuais cortes, enquanto o desenho da banda de rodagem com elementos cônicos facilita a expulsão de lama, pedras ou cascalhos. É um pneu bastante equilibrado que garante boa capacidade de tração e conforto. No asfalto, eles rodam muito bem, seja em baixa velocidade ou acima de 120 km por hora. A Ranger Storm é a primeira picape do mundo a vir de série com esses borrachudos. A capacidade de imersão da Ranger Storm é de 800 mm e, opcionalmente, estão disponíveis o snorkel, calibrado juntamente com o motorzão 3.2, que não muda a capacidade de imersão, e a capota marítima, criada junto com o fabricante Keck. O kit custa R$ 5.600, mas os 60 primeiros clientes recebem sem custos. Também é possível comprá-los separadamente. Os preços são de R$ 3.600 para o snorkel e de R$ 2.060 para a capota marítima. Se você for comprar uma, leve R$ 150.990, porém, não custa dar uma chorada, né? R$ 3.600. R$ 5.600.